Música Música Dê o toco do velho ali, Serginho? Já estamos no ar, Serginho! Exato Nesse dia 11, dia de aniversário de Afonso Machado É isso, gente? É isso Hoje são 11 de agosto de 2021 Estamos aqui para fazer um vídeo rapidez aqui para você Através do canal Afonso Machado, jornalista Canal que já está com quase 5 milhões de visualizações Ou seja, quase 5 milhões de pessoas Já assistiram por algum momento o canal Afonso Machado, jornalista Não há bastante, porém, muito embora Contudo, todavia, apenas 21.300 pessoas Se inscrevendo no canal Vamos se inscrever, galera Não custa nada Onde tem inscrito lá Inscrever-se é só dar um toque com o dedinho Você estará inscrito Se todos que vislumbraram Se todos os que visualizaram por algum momento o nosso canal Ou seja, o canal Afonso Machado, jornalista Que tivesse estado um toquezinho com o dedo na palavra Inscrever-se Nós seríamos um fenômeno da internet Estaríamos aí com mais Ou com quase 5 milhões de inscritos Vocês já pensaram nisso, senhoras e senhores? Um forte abraço aí para a nossa amiga Michelle Vestarp Ela que mora em Santa Catarina E seu esposo, Ítalo Rafael Ambos têm canais no YouTube, ok? Se você quiser encontrar o canal da Michelle Vestarp É só acessar o YouTube e digitar W-E-E-S-T-A-R-P, ok? Mas antes, Michelle, né? Eu me adiantei aqui e falei logo no Vestarp Foi isso aí? Michelle, você escreve M-I-C-H-E-L-I, Michelle E Vestarp W-E-E-S-T-A-R-P Michelle, Vestarp E você terá os melhores vídeos, tá? Os mais belos e diversificados vídeos Nessa belíssima Aliás, nesse belíssimo estado de Santa Catarina Quem mais parece o que tem de mais belo Na Europa, senhoras e senhores Incrível Se você quiser encontrar o senhor Ítalo Rafael Que é um grande músico Um grande músico, um profissional da música Ele é aquele músico de conservatório Músico de orquestras, tá bom? Aí você só faz acessar o YouTube e digitar Ítalo Rafael Apareci, Ítalo Ítalo, essa palavra Ítalo É com Y, você escreve H-Y-T-A-L-O Ítalo, Rafael E você encontrará vídeos sensacionais aí Com esse grande músico Da música popular brasileira Não, não só da brasileira Mas da música popular mundial, ok? Bom, senhoras e senhores Como nós falamos Vamos mandar um alô para a Rosanira Leite, rapaz Grande amiga nossa, inclusive Grande amiga também de Michelle Vestarp E de todos que participam do YouTube Como o grande Marcel Popular Que mora no Rio de Janeiro Mas é aqui do Ceará, lá de Canadá E foi para o Rio Brilhar exatamente E mora lá na Alina Em Copacabana, em Paraná Mas é aquela região Forte abraço aí para o grande Marcel Popular Lá, a sua esposa Dona Simone E sua cunhada, a irmã Conceição Grande evangélica Que estão sempre, todos os dias Fazendo programas Orações, tá bom? Para você, para a galera que está Sintonizada no programa Na live do Marcel Popular Que acontece todos os dias A partir de 8 ou 9 da noite Mas a oração Ou as orações Proferidas, né? Feitas pelas irmãs Conceição E Simone Respectivamente Acontecem Ali por volta De 11 horas da noite Tá bom? Então Você que precisa Como todos nós precisamos Obviamente De oração Que gosta de orações É só sintonizar O canal Marcel Popular A partir de 11 da noite Que vocês terão Belíssimas orações Aí ouvirão a palavra de Cristo Né? A palavra de Deus Através das irmãs Simone E Conceição Que são respectivamente A esposa E a cunhada Do grande Marcel Popular Do Cearense Que mora no Rio de Janeiro A esposa E a cunhada São baianas E moram também No Rio de Janeiro E o nome do canal É Marcel Popular Está onde? No Youtube Forte abraço Para a Rosanira Leite Aí no Piauí Ok? Teresina Você acessa O Youtube Digitar Rosanira Com Z Rosanira Leite Ela faz lives Aí Com produtos De beleza Naturais Que você encontra Com facilidade E se torna Uma pessoa Mais bela Do que você Já é Independente De idade A Rosanira Leite É realmente Uma pessoa Maravilhosa Principalmente No que diz respeito As receitinhas Que ela faz E passa aí para você As receitinhas Naturais De produtos De beleza Para que você Esteja Complicivamente Mais belo E ou mais Bela Então vamos Dar mais um abraço Também para Paulinha Teles Rapaz Nunca vou falar Da minha amiga Paulinha Teles Paulinha Teles Que é cearense E mora aqui No interior Do Ceará Numa belíssima Cidade Chamada Chamada Granja Cidade de Granja Como é que você escreve Paulinha Teles Paulinha Não é Tudo São P-A-U-L-I-N-H-A E Teles O Teles dela É com dois L Certo T-E-2-L-E-S Paulinha Teles E você vai encontrar Vídeos maravilhosos Como A beira-mar Da cidade Vizinha Granja A cidade Litorânea Chamada Camusim Onde nasceu Minha Mãe Isso mesmo Senhoras e senhores Mas o nosso objetivo Principal aqui Era passar para vocês Aqui Do Evangelho Segundo o Espiritismo Um trecho Um pequeno trecho Do Evangelho De Mateus Porque já mostramos aí Em duas bíblias De denominações Religiosas Diferentes Distintas No mesmo Capítulo Os mesmos versículos Tá entendendo? Já mostramos ontem E hoje vamos mostrar aqui Um pouco Do Evangelho Segundo o Espiritismo É rapidez Para que você reflita Tá bom? Vamos aqui A duas reflexões Que nós vamos deixar Uma para quem é espírita E outra para quem é E para quem não é também Assim Diz hoje o Espiritismo Aos seus adeptos Não violenteis Nenhuma consciência Não fosseis ninguém A deixar sua crença Para adotar a vossa Não lanceis Anátemas Sobre aqueles Que não pensam Como vós Acolhei aqueles Que veem a vós E deixai em paz Os que Vos repelem Lembrai-vos Das palavras Do Cristo Ou de Jesus Cristo Outrora o céu Se tomava Pela violência Hoje Pela brandura Ok? E vamos aqui Exatamente A questão É... Aquilo do... No Evangelho de Mateus Que tá aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo Que eu já disse pra vocês Que são iguais, né? Todas as Bíblias O Evangelho segundo o Espiritismo São iguais Agora a questão Da interpretação De cada um É que faz a diferença Diferencia Uma religião Da outra Uma doutrina Da outra Eu não considero O Espiritismo Eu Eu, Afonso Machado Tá bom? Uma doutrina Nem uma religião Eu considero uma ciência Que estuda A origem dos Espíritos A destinação Dos meios E a relação Desses Espíritos Com muito corporal Ou seja conosco Enfim De onde viemos O que estamos fazendo aqui E para onde iremos Ok? Após o desencárnio Ou o falecimento Ou a morte Enfim Como você Costuma chamar A passagem desta vida Para a outra vida Que continua Continua sendo A mesma vida Pois a vida continua A vida nunca para Então vamos lá O dom de curar O dom de curar Que Jesus Cristo Deu Aos seus apóstolos Tá bom? Antes de Né? De deixar Entre aspas O quarenta O que Cristo disse Estarei com vocês Até o final dos tempos Não é verdade? Então Cristo nunca saiu daqui Nunca nos deixou Mas vamos lá Conforme o que está escrito Dom de curar Repito É É exatamente Do capítulo Do evangelho De São Mateus Capítulo 10 Versículo 8 Ok? Esse O que Esse tranche Que nós vamos ver É do Evangelho Ou do livro De São Mateus Como você Queira chamar Do capítulo 10 E do versículo 8 Capítulo 10 O versículo 8 Como queira Tá bom? Então vamos lá Restito É o dom de curar O dom que Jesus passou A todos os seus apóstolos Na verdade Passou De Graça Então Dai de graça O que recebeste De graça Esse é o moral da história Estou me antecipando Dá uma vista De porém Vamos embora Com tudo Todavia Vamos ler Para vocês O que está Exatamente escrito aqui No evangelho Segundo O espiritismo Na página De número 223 Dom de curar Restituir a saúde Aos doentes Ressuscitai Os mortos Curai Os leprosos Expulsai Os demônios Dai gratuitamente O que Gratuitamente Recebeste São Mateus Capítulo 10 Versículo 8 Dai gratuitamente O que Gratuitamente Recebeste Disse Jesus Aos seus discípulos Por esse Preceito Prescreve Não se fazer Pagar Por aquilo Que nada Pagou Ora O que eles Tinham recebido Gratuitamente Era a faculdade De curar Os doentes E de expulsar Os demônios Quer dizer Os maus espíritos Os espíritos Inferiores Os irmãozinhos Desavisados Esse dom Favor Curar A pessoa E depois Pedir algum Favor Essa pessoa Ou cobrar Algum Dinheiro Por isso Tá bom Nenhum Objeto De especulação Nenhum Meio de vida Vamos repetir Que Deus Para o alívio Daqueles Que sofriam E para ajudar Propagação Da fé E lhes Disse Aliás Vamos voltar um pouco Acho que assim ficou Meio que sem sentido Tiramos o sentido Né Do parágrafo Aqui Eu vou ler tudo de novo Daí gratuitamente O que gratuitamente Recebeste Disse Jesus Aos seus Aos seus discípulos Por esse preceito Prescreve Não se fazer Pagar por aquilo Que nada pagou Ora O que eles tinham Recebido gratuitamente Era a faculdade De curar os doentes E de expulsar Os demônios Ou quer dizer Os maus espíritos Esse dom Lhes fora dado Gratuitamente Por Deus Para o alívio Daqueles que sofriam E para ajudar A propagação da fé E lhes disse Para dele não Fazerem um tráfico Um negócio Nenhum objeto De especulação Nenhum meio De vida Portanto Dá de graça O que recebeste De graça Agradecemos a todos Que estiveram conosco Nesse exato momento Ouvindo Tudo que nós Falamos aqui Que nós lemos Que nós expomos Através desse vídeo Aqui no canal Afonso Machado Jornalista Nesta quarta-feira Dia 11 de agosto De 2021 É meu aniversário Ah brincando pessoal É dia 11 Mas de novembro Para o que Brincadeira Mas é o dia do aniversário Que coisa bacana Então nós desejamos A todos Um excelente dia Paz, saúde Felicidade Uma excelente semana Semana esplendorosa Com muita paz, saúde Felicidade Sempre sob as proteções De nosso Senhor Jesus Cristo De Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu Da terra E de todo o universo Não mais valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Valeu Serginho Machado Meu grande cenegrafista Meu grande irmãozinho Querido e amado Dois anos mais jovem do que eu Mas que nos ajuda E colabora conosco De uma forma fundamental Sem descrição E não há como Eu devolver ao Serginho Todo bem Todo carinho Todo amor Que ele nos dá Nos presenteia gratuito também Porque o Serginho Também é amor Não mais valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal Já está feito aqui O Evangelho segundo o Espiritismo Pode encerrar Serginho Valeu Jesus O Evangelho segundo o Espiritismo